Nesse momento é só você Por onde eu ando Traduz nossos momentos E alegria, felicidade juntos Tudo nesse momento É só você Nosso amor Pelo tempo Se perdeu Não tenho você Não tenho você Tudo é só tristeza É só tristeza Daria tudo Pra você voltar Trazendo a mesma alegria Fora do ar Quando você Me fazia feliz Me fazia alegra Meu pobre coração Tudo é só você Tudo é só você Que me faz alegra Tudo é só você Daria tudo Pra você voltar Nesse momento Tão triste Lembrança Vem de você Nesse momento Tão triste Lembranças chegam E nós dois E nós dois E nós dois E nós dois Tô Tchau Tchau Obrigado.